E conta um pouco mais da ideia do centro, cara, porque eu acho isso interessante. Qual que é a tua visão? Não é que tu tava montando essa parada, mano. Você é o único dono? Como que é? Não, eu tenho um sócio e nós dois montamos... O lance foi o seguinte, esse meu amigo, que é meu sócio, ele foi dono de uma rede de academias e ele vendeu a parte dele nessa rede de academias. Junto nessa rede ele foi colecionando máquinas. Ele tinha a paixão dele por máquinas e equipamentos. Afinal de contas, todo o patrimônio que ele construiu foi em cima de academias. Então ele desenvolveu uma paixão a isso. Igual o cara que é dono de uma concessionária se apaixona por carro, o cara que é uma oficina mecânica. Então a paixão dele era máquinas e principalmente a biomecânica da máquina. Ele é um especialista disso. Então toda vez que ele viu uma máquina com uma estrutura, com uma biomecânica... O que é biomecânica? A qualidade do movimento que aquela máquina exerce sob sua musculatura. Quanto mais ela ativa e mais confortável ela é, melhor é a máquina. Poxa, eu consegui ativar o músculo do bíceps e não me doeu nada. Só o bíceps que eu senti. Isso é uma máquina muito efetiva. Porque antigamente você só tinha anilha e alterna, só pezinho. Hoje as máquinas só faltam fazer por você. Você encaixa lá e só puxar o peso e... E tem uma diferença. Absurdo. Tipo, um atleta que treina numa máquina avançadíssima, ele vai ter uma vantagem competitiva maior. Cara, um atleta que treina numa máquina americana de última geração, em três dias ele está recuperado para treinar aquele mesmo músculo. Um atleta que faz um treinamento em máquinas inadequadas, ele corre o risco de se machucar enquanto ele está fazendo o treino. Entendi. Eu já usei máquinas que eu me machuquei na máquina. Entendi. De tão mal desenhada, mal projetada que ela foi. Exato. A máquina é justamente para evitar que você se machuque. Porque é uma engenharia. E ele tinha máquinas e equipamentos guardadas num galpão. Só as mais pica. Só as mais pica. E o cara é meu irmão. Eu encontrei... Cara, e a reclamação de todos os atletas. Pô, não tem um lugar decente para treinar. Pô, treinava na academia fulana, fui expulso porque batiu peso. Ah, o pessoal fica olhando feio para mim. Cara, você vai numa academia nível A, são só máquinas de última geração, cara. Só máquina que é o sonho de consumo para um atleta usar. O problema é que nessa academia nível A, eles não querem você lá. Porque você vai usar para caralho aquela máquina. E outra, você pode espantar outras pessoas. Porque é aquilo que eu falei para você. Nem todo fisiculturista, o corpo grande, agressivo, de repente é algo que... Que a maioria quer atingir. E às vezes assusta. Sim. E o cara está malhando... Né, normalmente os caras... Não vai rolar, né? Imagina, ele chegar nessa academia toda elitizada, ele... Vamos, porra, vai, caralho. Mais uma, cacete, solta os pesos. Isso faz parte, imagino, né? No outro dia, os caras não deixam ele entrar, entendeu? E faz parte do cara que, pô, você está levantando cargas exorbitantes de peso. Você tem que extravasar essa energia gritando. Exatamente. Ou pior, imagina você treinar numa academia dessa. De repente, e as músicas que eles colocam na academia também? Imagina. Aquelas músicas de... Whitney Houston, o cara... O que é que tu gosta de ouvir quando tu está treinando? Eu gosto muito de rock. Ah. A maioria dos atletas gostam de rock. Qual rock? Ah, no estilo Iron Maiden e CDC. Maneiro, maneiro. É nesse estilo que os caras curtem. A grande maioria. Porra, porque quando eu era molecote lá, que eu ia para a academia, eu tinha, sei lá, molecote mesmo, tinha 17. Molecote? 16, por aí. Molecote. É, eu chegava lá com o meu CDzinho do Red Hot Chili Peppers. E os caras só queriam ouvir umas músicas eletrônicas lá, de Summer Eletro Hits e tal. Eu, caralho, cara, tá com um Red Hot aí? O cara, não, Summer Eletro Hits. Ah, don't know why... Então, só que... É, tá ligado? O Balé ouvindo essas porrinhas. Aí, caralho, cara. E as máquinas era tudo, tinha um... Eu esqueci o nome, um que é para o peito, que faz assim, tá ligado? Que ele tinha uma folgona do lado esquerdo, tinha uma folgona. Aí você já começava... Chama pack deck. Tu já começava... Esse que faz assim é pack deck. É. Já começava o exercício com esse braço aqui mais à frente. Já, já estava meio descalibrada a máquina. Aí você já saia já meio torto. Já saia torto do bagulho. Essa se machuca. Pois é, pois é, pois é. Cara, mas se você pegar o centro de treinamento, eu não sei se o Maurício consegue colocar uma foto aí do seu treinamento na parte interna. Ele é todo negro. Todo preto. Teto. Tudo preto. Por que preto? Porque é o seguinte, a visão fechada para melhorar o foco do atleta. Entendi. Porque você tem um monte de coisa colorida, vasinho de flor, janela. O cara se distrai. Você não quer que o cara se distrai. Cara, é alta performance. O que é alta performance da Fórmula 1? Vai perguntar, entendeu, para os atletas de Fórmula 1 como é que os caras pensam em alta performance. É aqui, cara. Eu não posso errar uma curva. Um segundo que eu perdi na curva, o cara me passa. Todo esporte é alta performance. Ali é musculação. Alta performance do futebol. Alta performance do voleibol. Natação, cara, alta performance. Os caras ganham por um milésimo do dedo. E a musculação não é diferente. Para se chegar em alta performance, você computa os segundos de intervalo entre cada execução. Caraca. Segundos. Há quantos? 40 segundos. 40 segundos não é um minuto e meio. São 40 segundos. É alta performance, cara. É tudo muito calculado. Como que ele explora? Para você chegar num físico desse, não é indo para a academia e tomando um açaí com banana que todo mundo fala que é fera. Não. É um planejamento alimentar, um treino rigoroso e um condicionamento mental surreal. Eu costumo dizer o seguinte. A galera que acha, por exemplo, que o futebol é uma alta performance, cara, bate um papo um dia com um atleta de fisiculturismo e vê o que esse cara faz. Eu já fiquei 36 horas sem beber água. Caraca. 36 horas. Antigamente, você, dentro do dia da competição, você tinha que entrar com o nível de hidratação máxima para colar o máximo possível a pele na musculatura e aumentar o máximo possível da definição. Eu já fiquei 36 horas sem beber água para poder chegar nesse nível de definição. Entendi. Eu já fiquei 60 dias comendo frango e vegetal, fazendo dois cardio e um treino. Comendo mil calorias e gastando 4.500 calorias por dia. Caralho. Para poder chegar no nível máximo da minha definição. Entendi. Cara, um cara que é capaz de ficar dois meses comendo vegetal e legume. Sofrendo pra caralho. Não, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ir malhando, né? Porque você ficava exausto nesses dias aí. Eu costumo brincar assim. O cara que consegue chegar no físico que chega, um atleta de fisiculturismo que demora 4, 5, 6 anos, se ele quisesse, ele passava num concurso público. Se ele quisesse, ele entrava numa universidade pública. Porque o nível de foco e concentração mental que esse cara tem, ele ia ficar 8 horas estudando por dia, de segunda a segunda, durante 5 anos, pra passar no concurso. Quem ia pegar esse cara? Esse é o tipo de mente que tem um atleta de fisiculturismo. Extremamente focado. Caralho. Underground. E como é que tu conseguiu ser campeão brasileiro com todas as atividades que tu tem também? Tipo, trabalhar... É o que a maioria das pessoas me perguntam. Como? Organização. O meu maior patrimônio hoje se chama tempo. O pessoal fala assim, poxa Renato, você tem tempo pro seu filho? Tenho. De 40 a 1 hora por dia. Só que é o seguinte, TV desligada, esquece tudo. Sou eu e você. E você sabe como é que eu sei que eu tô no caminho certo? Porque esses dias, antes da pandemia, ele fez um trabalho na escola. Quem é o seu melhor amigo? Ele colocou, meu melhor amigo é meu pai. Porque ele brinca comigo todos os dias. Eu falei, então eu tô no caminho certo. É uma hora por dia. Mas é aquela uma hora, né? Tem cara que passa 3, 4 horas com filha, que é abraçado aqui no celular ou na frente da TV. Isso não é passar com o filho, né? Não é passar com o filho. Então, eu administro o meu tempo como sendo o meu maior patrimônio. Eu não jogo o meu tempo no lixo. Eu não perco o tempo em nada. E eu sou muito sistemático com o horário. Acordo no mesmo horário, eu dormi no mesmo horário e tenho todo o meu dia programado. Só que isso tem um revés ruim, né? Toda vez que alguma coisa sai da minha programação, puta, cara, aí eu já fico mal-humorado. Aí já acaba com o meu psicológico. Porque aí é uma montanha de neve, né? Aí sai tudo errado e sai passando por cima tudo. Aí você vai ter que, de algum jeito, voltar. Quantas dezenas de pessoas bem-sucedidas e feras que vocês entrevistaram aqui, que os caras falaram. A minha vida é no relógio. Sim, sim. É o segredo, velho. Quantos caras vocês devem estar aqui, ó. Imagina como é que é a vida desses mega empresários fodidos, donos de multis nacionais. Você acha que o cara desse, ele acorda a hora que ele quer, vai dormir o cara e tá pouco. Que nada. A vida do cara... Igual o Tony Stark. Não é, porra. Não foda-se. Não é, não foda-se. Não é, não. Só Hollywood mesmo. Só Hollywood. Mas, cara, você tava contando antes a ideia de montar o centro de treinamento. Você foi lá falar com o teu sócio. É que eu tô realmente curioso pra saber como... Legal. Aí, e todo mundo reclamando, meus amigos. Porra, não tem um lugar legal, não tem um lugar decente. Aí eu comecei a fazer um estudo no Brasil e comecei a ver o número de atletas com potencial genético enorme, que me mandava foto via direct. Renato, dá uma olhada. Você acha que eu tenho um futuro no esporte? Pô, tenho 19 anos de idade, tenho 25 anos de idade, tenho 26 anos de idade. Eu olhava e falava assim, cara, olha a estrutura física desse moleque. Se esse moleque tivesse um local de primeiro mundo pra treinar, se esse cara tivesse condições de comprar a dieta dele, esse cara seria um baita de um atleta do fisiculturismo. Porque é a minha paixão. Tô falando da minha paixão. Aí eu olhava e falava assim, cara, olha o shape desse moleque, olha o físico dele, olha a condição física dele, olha a estrutura genética dele. Até o formato do corpo, né? O formato genética. Eu tenho olho clínico pra isso. Tô nisso há anos. Eu olhava e falava assim, cara, olha isso. E o cara, às vezes, comendo arroz com salsicha, pão com manteiga, café com leite, não bate nem a quantidade de proteína adequada que um atleta de musculação precisa, porque são as proteínas que constroem músculo. Aí eu perguntava, o que você come? Ah, comi pão com manteiga, farofa de salsicha na hora do almoço, macarrão à noite. Tá, mas você não comeu um frango? Não, não, não comi, não tenho. Isso começou, falei, puta merda. Cheguei nesse meu amigo, falei assim, Beto, você tem máquinas e equipamentos. E se a gente pegasse essas máquinas e equipamentos? Nós agrupássemos isso num galpão. E a gente transformasse isso num projeto onde atletas do Brasil inteiro, mas principalmente os atletas que nós conhecemos, nós ali, pudéssemos treinar do nosso jeito, da nossa forma e evoluir desse jeito. O Beto é fortão também? Não. Não. Treina, gosta de treinar, mas... É um tipo normal. Normal, normal. E também já é mais ou menos da minha idade, tudo. Ele falou, Renato, cara, incrível ideia. Adorei. E ele é um cara que acompanha o esporte também, outro cara apaixonado. Tem uma gratidão muito grande pela musculação, né? Porque foi a musculação que transformou toda a infraestrutura dele. E aí ele falou assim, vamos fazer. E aí nós construímos tudo tal, entramos na sociedade, ele entrou com a parte de equipamentos, eu entrei com outros equipamentos também. Aí nós conseguimos, eu consegui um patrocínio para o centro de treinamento com um dos meus patrocinadores de suplemento. Qual foi? Qual o patrocinador? Foi a Max Titânio. A Max Titânio, baita empresa maravilhosa que foi lá e ajudou a gente para pagar os custos. Porque, meu, tem aluguel de galpão, tem energia elétrica, ar-condicionado, tem tudo. Você falou que você não cobra, né? Não cobra, ninguém paga lá. É, o seu business, tipo, é uma academia que não dá dinheiro. É uma academia que não dá dinheiro, entendeu? Não tem lá, ninguém paga mensalidade lá, absolutamente ninguém. E aí montamos, cara, e aí foi um sucesso. Foi um sucesso. E o que hoje é a maior missão... Também os caras não pagam, pô. Não, mas você sabe qual é a maior missão do centro de treinamento hoje? O nome do centro de treinamento se chama Ironberg. Da hora. Ironberg. O que é o Berg? O Berg é montanha em alemão. Ah, da hora, da hora, né? É, montanha de aço, de ferro. E a montanha de ferro, porque quando você tem uma vista alta dela, assim, não sei se o Maurício tem alguma foto, fica bem legal, mas você vê a montanha assim, ó, todos os equipamentos alinhados, fica bem legal. É, tenta pôr a gente, nenhuma foto você tá pondo, Gino. Não, mas é porque, pô, ele tá pedindo pra ele ali. É, mas ele precisa me passar. Mostra aí pra galera até que não conhece. É, eu quero ver. E hoje, qual é a pira da Ironberg? A pira da Ironberg já não é mais só cuidar dos atletas de fisiculturismo. Mas pessoas normais hoje se inspiram e aprendem nos vídeos que nós produzimos. Entendi. Então, hoje, eu recebo mensagens de pessoas. Renato, graças ao seu canal, Renato Cariani, eu perdi 16 quilos. Eu saí da depressão. Ali, ó. Ah, caralho, é enorme o negócio. É grande. São 78 máquinas. Quantas pessoas estão... 78? Quantas pessoas malham assim? E, pra vocês terem uma ideia, tem um investimento médio de 3 milhões e meio só em máquina. É, é... Caraca. Pra não cobrar nada. Então, tu tá pior que as low cost. Eu tô fazendo o caminho inverso, Renato, entendeu? Mas, pô... É o pior de tudo. Na tua, os caravão ainda possível. Caravão, vão. Pô, se você não cobra nada, então você usa as personalidades que estão lá pra fazer uma mídia e gerar um conteúdo, é isso? Sim. Hoje, o que a Ironberg, ela entrega? Ela entrega o conteúdo. E é através desse conteúdo que milhares de pessoas estão mudando o estilo de vida. Então, quem são os grandes fãs do centro de treinamento Ironberg? As galeras... A galera comum que quer apenas emagrecer, quer mudar de estilo de vida, quer melhorar a saúde, quer melhorar a tua autoestima e usa o centro de treinamento, os vídeos, os conteúdos. A gente ensina muito lá de treino. Dá muita dica de treino. Usa como uma fonte de inspiração, de ensinamento e de motivação. E vocês têm cursos que vocês vendem? Tudo no YouTube. Não, tudo de graça. Exato, tudo.